O que é a filiação natural e a filiação socioafetiva? Trata-se da primeira das palestras de uma série em que a Diretoria Cultural tenta abordar temas de interesses dos magistrados e de toda a comunidade jurídica. E é muito bom que a gente comece com este tema instigante e com o qual temos muito para aprender. Nós vamos começar com a explanação do Dr. Edson Borges Jr., que é médico especialista em reprodução humana, doutor em urologia e ginecologia, que vai falar por 30 minutos e na sequência abriremos para as questões relativas a essa parte técnica do assunto. Na sequência, depois das questões que serão formuladas para o Dr. Edson Borges, teremos a exposição do Dr. Edson Namba, que é magistrado, juiz de Direito em São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e autor desta obra Bioética e Biodireito. Então, eu tenho a honra de estar aqui e passar a palavra para o Dr. Edson Borges para a sua palestra.